Galera, encontramos inscritos aqui no canal do canal e gente, qual é o nome de vocês? Olha o queijinho Nossa senhora! Todo mundo juntinho A gente tá bem mais gente, né? Ó, aqui pro meio E aí galera, Carlinha na praia, beleza gente? Como vocês estão? Gente, olha só que dia maravilhoso de sal Gente, não tô nem acreditando, depois de vários dias de chuva, né? Ai gente, graças a Deus hoje o sol apareceu, tá bem calor, marcando 27 graus até o momento São meio dia agora que eu tô gravando esse vídeo E vou mostrar agora pra vocês onde eu estou Vem comigo! Pessoal, olha só, tô aqui debaixo da Casa de Pedras Aqui faz a divisão das Astúrias com a Praia da Pitangueiras E olha só esse sol, galera! Nossa senhora, hein? Que dia lindo! Hoje tá incrível pra você pegar aquele bronze top demais Esse mar tá lindo, olha só gente, ele tá raso hoje Tranquilamente pra vocês atravessarem de uma praia pra outra Top! Aqui conseguimos ver, gente, ó, o movimento aqui da Praia das Astúrias, ó Agora é meio dia, né? Que eu falei pra vocês E aqui... A Praia da Pitangueiras Eita lasqueira, já me molhei toda Olha aí, gente Então, bora comigo aproveitar essa quinta-feira de sol Vamos lá agora pra Praia da Pitangueiras, tá pessoal? Só vim aqui mesmo pra poder mostrar pra vocês que aqui tá rasinho Dá pra atravessar super de boa E mostrar também como que tá a Praia das Astúrias, né? Mas vamos passear hoje na Praia da Pitangueiras Então, sim, bora comer! E a água já tá chegando aqui, ó Que delícia, galera! Então vamos lá, né? Passear, né? Ai, que gostoso! Uhul! Gente, a Praia já tá bem movimentada desde cedo Tá bem gostoso Afinal de contas, dezembrou, né? Olha essa água, gente, que perfeição A água tá maravilhosa Tá clarinha E também tá quentinha Ótima pra vocês tomarem aquele banho Maravilhoso E também hoje, hein, gente? Hoje dá pra fazer aquela marquinha de biquíni, hein? Olha aí, que show de bola Olha aqui, gente Já tô bem aqui no final da Praia da Pitangueiras Né? E aqui já começa o movimento já, né? Tá incrível O movimento tá bem bacana já A galera já tá aqui toda Aproveitando o dia Pegando aquele sol maneiro, né? Top demais, hein? Nossa, lá pro meio deve tá como? Jesus amado E hoje é o quê? Ainda é quinta-feira, né, galera? Ainda é quinta-feira Mas olha isso O pessoal já tá começando a curtir de agora Afinal de contas, a praia já tá cheia de turistas hoje Né? Com certeza já tem um pessoal já que já tá de férias Já viu passar as férias de dezembro aqui já Né, gente? É isso A estação da quinta-feira aqui Na Praia da Pitangueiras E ali na Praia das Asturas Também o movimento tá bem bacana Passei hoje lá pela Praia do Tombo E também tá a mesma coisa Já tá bem movimentado já esse horário E tá show, gente Show de bola Ó a criançada aqui brincando Que legal A água tá quentinha hoje, né? Tá um calor E a bonita vem o quê? No sol de meio-dia, né? Como sempre Quente pra caramba, galera A água aqui tem Olha só, gente A claridade da água Cristalina de... Olha isso Nossa Senhora, hein? Tá cheia de estrelinhas Ô Cheia de contínu Aqui é show E eu já bem confundindo tudo, né? Estrelinha pra conchinha Tem uma grande diferença Olha lá pra trás, pessoal Ó Eita, que delícia, gente E olha só aqui, gente Tá bem movimentado já na água Bastante gente Olha aqui Pessoal, tá bem mais aqui Próximo da água, né? E essa água tá incrível Como sempre, né? Olha aí, gente Alegria Alegria das pessoas Vamos respeitar as placas De sinalização, né? Tá uma delícia Pra ficar aqui sentada, ó Perto da água Top demais E aí, galera? Diz aí pra mim Se vocês vão vir pra cá Esse final de semana Se vocês já estão por aqui Já Vou falar pra vocês, hein? Final de semana Vai dar bom Vai dar calor Sol Não há previsão de chuva Para esse final de semana De acordo com a previsão Segunda-feira parece que retorna a chuva Mas Posso ser que a tela mude, né? Porque não é aquela chuva Chuva, né? Aquela chuva de verão Mas tá chovendo Tava chovendo desde domingo Segunda Hoje que foi parar A chuva e o sol Apareceu Lindo e maravilhoso Hoje Top demais Tem uns inscritos Que às vezes pede Pra mim gravar aqui Ó, gente Os prédios, né? Esses prédios aqui Da Petengueira São lindos demais, né? Os apartamentos Olha só de boca Cadeirinha Com o pezinho na água Gente, não tem coisa melhor, né? Galera Fala aí pra mim, gente Se tem coisa melhor Não tem Eita É lá pro meio, hein? Tá só Só o fluxo É lá na direção do shopping, né? Que eu sempre falo pra vocês Onde dá mais movimento Só que aqui tá bem cheinho também, né? Só que lá tá bem mais Olha aí Aqui desse lado Não tem ninguém Na água Que delícia Eita Que já tô quase chegando aqui, pessoal No meio da praia E olha só isso aqui, Brasil Olha essa água, galera Já, já tô ali no meio também Tô chegando Tô chegando Olha só aqui O que eu já andei já, ó Atrás Vou fazer um 360 aqui pra vocês Aqui é muito legal Show, hein? Ai, que delícia E a galera Falta vocês aqui, hein? Pra curtir também Esse calor gostoso Esse dezembrou aqui Não é mesmo? Tá muito legal Nossa, essa água tá top, hein? Show de bola Caraca, olha ali no meio É, eu já tô aqui no meio da muvuca já Mas ali também mais, ó Ó na frente Olha que top Olha o queijinho Olha que roupas lindas aqui, galera Ó, pra vocês curtirem a praia Tem a saída de praia Biquínis Chapéus Olha aqui Que gostoso Nossa senhora Todo mundo juntinho A gente tá bem mais, gente, né? Aqui pro meio Olha essa água Olha, gente Se eu for Olha aqui pra trás Top demais, hein? Eita, Lascar Olha quanta gente Olha essa água Ihuuu Nossa, gente Tá muito cheio aqui, ó Eu acho que é porque o pessoal Tá tudo perto da água, né? Vai ficar tudo muito junto Rapaz A galera não tava brincadeira não Nesse verão, hein? Ai, ai Cheguei, gente Aqui próximo ao shopping Na direção do shopping Cheguei Por isso que tá Bastante gente, né? A água tá bem lá embaixo Olha aqui Pra trás Top demais, hein? O shopping tá ali já Bom, pessoal Daqui do shopping Já tô voltando Já tô voltando aqui mesmo, né? Conseguiram ver bastante aqui, né? Como que tá sendo A quinta-feira Na Praia da Pitangueiras Cheia pra caramba Maravilhosa Olha isso Show, hein? Galera Encontramos inscritos aqui No canal Do canal Gente Qual é o nome de vocês? Cristiane Ou daí, gente Vocês são da onde? Olha só, gente Que bacana E aí? Vocês tão gostando da praia? Ai, que delícia Vou voltar mais vezes Ai, que bom Prazer em conhecê-los, viu? Prazer com a igreja Gente, conheci agora Uns inscritos Muito gente boa De São José do Rio Preto Maneiros demais, gente Pessoa simpática Do bem E aí, gente? Vocês viram, né? Eles tão aí Curtindo a praia já Show de bola, né? É igual falei pra vocês, hein? Só faltam vocês agora Pra vir curtir também, viu? Então é isso, galera Esse foi o vídeo de hoje Aqui na praia da Pitangueiras Nessa quinta-feira de sol maravilhosa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E até a próxima Tchau! Tchau!